Sulo, sulo, coli, sulo, sulo, calma. Coli, coli, coli. Gita, já vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Hum, olha. Olha, 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 olha. Tá praisesur paleo dhe. Ar e, Marath, para aí, Pani para aí. Jac Richard이에halo Gita Again Gita Again Gitar Vamos ver aqui. Vamos, vamos lá. Não vai entrar em fator. Vai entrar, vai ter que o pressão. Vai entrar, vai entrar. Vamos ver que o pessoal está com a pessoa que está apertando. A pessoa está apertando. E essa cidade é o nosso grande lugar, o nosso escudiano é maravilhoso. Vamos lá, vamos lá.